Olá, Mato Grosso! Olá, Vale do Araguaia! Hoje estamos em Barra do Garças, na Escola Estadual Militar Tiradentes, Cabo Van Nielsen. Estamos aqui com o diretor da escola, o Tenente Coronel Guedes, e nós podemos perceber, só nesse curto espaço de tempo da Escola Estadual Militar Tiradentes, a revolução interna já realizada aqui pela equipe, comandada pelo diretor, Tenente Coronel Guedes. As salas já todas climatizadas, áreas específicas, áreas de computação, enfim, houve uma revolução da última vez que nós estivemos aqui para a situação atual. Tenente Coronel Guedes, estou muito satisfeito de ver porque tudo isto começou lá em 26 de setembro de 2019, quando nós provocamos uma audiência pública aqui em Barra do Garças, e fruto dessa audiência pública, nós trouxemos o vice-governador Otaviano Pivita, aqui em Barra do Garças, e essa visita fez com que ele acreditasse que esse projeto da Escola Estadual Militar Tiradentes, Cabo Van Nielsen, podia ser concretizado. E hoje a gente vê que a escola é uma realidade. Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel Guedes, por estar à frente desta instituição, e tenho certeza que os frutos serão colhidos pelos alunos aqui de Barra do Garças. Uma satisfação imensa, hoje, receber aqui o nosso deputado do Araguaia, Dr. Eugênio, com toda a sua comitiva, vereador Carpejane, vereador Secreta Baird, e é momento de agradecimento ao senhor pelo empenho, por tirar o espaço e tempo do senhor ainda em 2019, para fazer com que a Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes, Cabo Van Nielsen Silva Carvalho, se tornasse uma realidade aqui no Vale do Araguaia. Nós sabemos que é um anseio, era um anseio muito grande dessa comunidade, aqui desse lugar de Barra do Garças e desse Vale do Araguaia, que só tínhamos uma escola militar na cidade de Confresa. E hoje é uma realidade aqui em Barra do Garças, a Escola Militar Tiradentes. Trabalhamos com afinco, com todo o nosso staff, com a nossa coordenação, com os nossos auxiliares, secretários e técnicos, para trazer um ambiente melhor de convívio a cada dia para os nossos alunos, assim que as aulas presenciais forem autorizadas pelo nosso governador. Deputado Eugênio, muito obrigado ao senhor. A comunidade de Barra do Garças agradece o senhor, a Polícia Militar agradece o senhor pelo seu desprendimento, pelo vosso interesse e pela vossa dedicação nesse projeto que hoje se torna realidade. Muito obrigado, senhor. Fique com Deus e leve no coração os nossos agradecimentos. Tenente Coronel Guedes, a nossa luta não vai parar por aqui. Recebi uma demanda do vereador Carpegiani, do vereador secreto, do vereador Neto, para que nós pudéssemos colocar aqui aquilo que está faltando aqui na escola, que é um refeitório. É uma obra, um projeto que o senhor idealizou e essa obra de 80 mil reais, nós vamos colocar a emenda para que o senhor possa fazer o refeitório aqui. Vê o compromisso que nós estamos fazendo aqui, o pedido dos três vereadores, e nós vamos colocar para que os alunos, na hora de começar as aulas presenciais, já terá esse espaço para que eles possam fazer as suas refeições. Combinado? Muito obrigado. Vamos, João. Muito obrigado, deputado. Legenda Adriana Zanotto